Eu fui marcado em uma tag, esse desenhista não, desenhistas que eu simplesmente não gosto. Quem será que é? Você lê o que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, meus bons amigos. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Feiradão chegando aí, dá pra descansar bastante, fala a verdade, né? Já começa a semana pensando no feriado. Eu estou com preguiça, estou parecendo o Luffy em pulos de arco, quando só fica descansando lá no barco. Ou o Togashi, quando está jogando seu Dragon Quest e fica seis meses sem lançar um capítulo. Estou mais ou menos nesse nível aí. Pois bem, o Rafael Soler, um grande camarada meu, um grande amigo aí de canal do YouTube, me marcou numa tag, esse desenhista não, que são desenhistas que eu não gosto. Confere o vídeo do Rafa, vou deixar aqui. O canal dele é bem legal, fala de quadrinhos. Veja o vídeo dele, está aqui o link na descrição. Obviamente que ele falou de artistas que desenham HQs. Eu vou falar sobre mangakás, mangás que eu já li aí nessa longa jornada. E artistas que não me agradaram muito, principalmente no ponto do seu traço. E olha só que interessante, essa tag dele me fez perceber que talvez eu não goste tanto, em certos pontos, da arte do meu mangaká favorito. Exatamente. Então vamos lá. Obviamente que a tag, esse desenhista não, não necessariamente significa que esses autores são ruins, que a sua arte seja ruim. Depende, claro, do seu ponto de vista. Afinal, cada arte tem o seu próprio estilo. Do mais detalhado ao mais simplista, são estilos de artes. Mas aqui são alguns mangás que eu li e a arte não me agradou em nada. Começando, vou começar fazendo uma menção honrosa aí. Que a primeira vez que eu vi, por exemplo, One Piece, eu não gostei nada da arte. Eu como é um garoto na época, com pouco conhecimento de quão grande eram as animações japonesas, meu conhecimento sobre obras era basicamente o que já tinha sido lançado aqui no Brasil. Seja em bancas ou os animes que passaram em TV aberta. Como um bom fã shiita adolescente que acreditava que os animes se restringiam apenas a esse tipo de olhar e design, ao ver a primeira vez a arte do Luffy e companhia, eu estranhei bastante. E olha que interessante, hoje em dia é uma das artes mais legais, na minha opinião. Mas no começo, confesso que foi bem estranho acertar a mudança no estilo de arte. Mas essa foi só uma menção honrosa, não quer dizer que eu não gostava da arte. Agora sim, o bicho pega porque eu vou falar do meu mangaka favorito, Yoshihiro Togashi. E você deve estar se pensando aí que eu estou louco, que eu estou maluco para falar do autor, que eu mesmo já confessei em outros vídeos que é um dos maiores aí de todos os tempos. Como que o Togashi veio pagar aqui. Togashi desenha muito bem, todos vocês sabem. Como vocês podem ver nessas artes que eu estou disponibilizando aqui. Porém, porém, ele desenha muito quando quer. Togashi é um bicho preguiçoso demais, galera. Todos sabem dessa preguiça do Togashi. E por vezes essa preguiça dele chega nas páginas do mangá de Hunter x Hunter. Ou nas capas, como essa capa deliciosa aí do volume 36, que mais parece um monte de adesivos daqueles que vem cadernos escolares. Algumas vezes parece que o rascunho que ele fez para o mangá é utilizado no lançamento final. Fora que alguns capítulos inteiros parecem esboços. Se quiser dar um confere, veja por exemplo os capítulos 186 e 187. Ou mesmo o capítulo 203, que 90% dos painéis estão em branco. O que ele desenha muito é fato. Porém, dessas variações de qualidade me fizeram colocar meu autor favorito aqui nessa lista. Quando ele desenha bem, ok. Quando ele está com preguiça, esse desenhista não. Próximo desenhista, Miura Noriko, autora de Kirai. Eu não sou um grande fã da arte de mangás shoujo. Não me agrada muito aqueles olhos enormes. Por vezes são assustadores e passam longe de ser algo meigo. Mas teve um shoujo que eu não sabia que se eu ria pela história. Que tem bastante comédia e se eu ria pela arte. Os personagens são todos desproporcionais e caricatos. Podem machucar até mesmo os olhos mais sensíveis. Dá uma olhada nessas imagens aí. Ou vai conferir o mangá de Kirai. Vocês vão ver que é um bagulho bem bizarro. Próximo mangá, Yoshito Uzui com Chinchan. Chinchan tem uma história muito legal, galera. É quase um Simpsons aí na sua temática. É um seinen. E tem um enorme sucesso. Mas convenhamos que a sua arte não se equipara em nada com a qualidade do roteiro. Uma arte que não me atraiu em nada. Totalmente caricata. Bem estranha. Parece que foi desenhado por uma criança de 3 anos. Agora esse daqui, talvez eu faça até um vídeo só dessa obra. Tomizawa Ritoshi de Battle Royale 2. Battle Royale já tinha uma arte estranha no seu primeiro. Mas apesar de estranha, era bem detalhada. Foi adaptado para um filme live action lá em 2000. Se tornando aí um grande clássico cult de todos os tempos. Tanto que com esse sucesso do filme motivou a publicação do mangá aqui no Brasil. E os produtores do filme, lógico, como de costume, vislumbrando o sucesso da franquia e as possibilidades financeiras. Produziram uma sequência do filme chamado Battle Royale 2 Requiem. Que foi muito ruim. E devido ao fracasso desse filme, com o Shun Takami, escritor do livro que deu origem a franquia. E também do roteiro do mangá original. Foi responsável por fazer nascer o mangá de Battle Royale 2, Blitz Royale. Com a necessidade de promover esse péssimo filme, esse flopão. E aí vem o grande problema. O realismo rico em detalhes de Masayuki Taguchi, artista do primeiro Battle Royale. Foi substituído pelo visual nada usual de Ritoshi Tomizawa. E bom, como as imagens que mostrei aqui, dá pra você ter noção. Porque você provavelmente nunca ouviu falar da sequência de Battle Royale. É extremamente engraçado olhar pra esses personagens orelhudos. Que mais parecem uma caneca pra tomar um cafezinho. Outro artista que não me agradou nada, Koizumi Tomohiro, Life is Dead. Minha nossa, não sei como eu achei esse mangá. Provavelmente nas minhas buscas por sênis me deparei com essa belezura aí que vocês estão vendo em forma de mangá. Sério galera, parece que os personagens passaram pelas fendas do enigma da falha de Amigara. Minha nossa, se existe um mangá que nasceu na Deep Web, com certeza é esse daqui. E vocês galera, quais são os artistas que vocês não gostaram nada dos desenhos? Deixem sua lista aqui nos comentários. E olha, eu vou marcar o Mangatube, mas eu quero que o Fatal e o Joy listem aí a sua tag. Esse desenhista não, quero ver a opinião de cada um deles. Então tá marcado aí, Mangatube, pra dar continuidade nessa tag. Esse desenhista não. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda aquele like, compartilha, chama os amigos, porque o canal é de vocês. E fiquem ligados, um bom feriado a todos. Muito obrigado por assistirem. Até os próximos vídeos e fui. Tchau, tchau.